Vem comigo no barco azul Vou te levar Pra navegar Nos rios da Babilônia Vou mostrar as coisas que tem lá Eu vou te dar O meu amor Nos rios da Babilônia Vamos ver Vamos ver os templos e os jardins Erguidos por o amor Os magos, os pescadores E o rei escritor Vamos ver Vamos ver a deusa do lua O astrólogo, o caçador Sentir o calor do vento Aquecer nosso amor Eu vi torres e asas de ouro Eu vi torres e asas de ouro Estarela, deusa da noite Do lua Eu vi torres e asas de ouro Eu vi torres e templos de ouro Estarela, deusa da noite Do lua Vem comigo no barco azul Vem comigo no meu barco azul Vou te levar Pra navegar Nos rios da Babilônia Vou mostrar as coisas que tem lá Eu vou te dar O meu amor Nos rios da Babilônia Vou te levar